Mas Flávio Joséfo, que é um historiador hebreu, diz que quando a rainha de Sabá chegou na casa de Salomão, ela sofreu um desmaio de tanta emoção que ela teve, então eu fico pensando, imaginemos nós, como não deva ter sido o movimento dentro dessa casa, mas essa casa acabou, essa casa foi roubada, foi levada pelos babilônicos, a Bíblia diz que a Babilônia entrou e quando a Babilônia entrou, a Babilônia arrasou com toda a grandeza, pegou os intelectuais e colocou debaixo de servidão e ficaram debaixo de 70 anos de cativeiro, houve opressão, o povo pendurou as arpas nos salgueiros, não cantava mais, não tinha mais liberdade, a margem dos rios da Babilônia, mas depois eles voltaram, porque havia uma promessa e quando a promessa está de Deus para nós, apontada para a nossa vida, a promessa cumpre ainda que passem os anos e a promessa estava apontada, que Deus se lembraria de Israel, que Deus se lembraria de Jerusalém e conforme estava nas escrituras, a promessa se deu, a Bíblia diz que agora na era de Esdras, na era de Zorobabel, na era do profeta Geu, começaram a levantar uma casa, mas a casa que vai sendo levantada, nada tem a ver com a primeira casa, a casa que está sendo levantada, não é aquela casa da beleza que eu falei a vocês alguns minutos atrás, a casa que tinha o ouro, a casa que tinha a prata, a casa que tinha as belezas e as delícias das quais Salomão proporcionava para os que estavam ali, e agora vem Ageu, Ageu um homem de 90 anos, um profeta, apontando para casa e ele vai profetizar a maior loucura, veja o que ele vai profetizar, ele olha para uma casa rústica, que comparada ao primeiro templo, nada tinha a ver com a beleza anterior, ele olha e diz assim, ei, a glória da segunda casa, será maior do que a da primeira, aleluia, aleluia, quem ouviu Ageu falar, deve ter achado que Ageu estava doido, quem ouviu Ageu falar, deve ter achado que Ageu estava ensandecido, porque como é que um homem tem coragem de olhar para um templo, o segundo, a casa de Zorobabel, inferior a beleza anterior, inferior a beleza que tinha o ouro, que tinha a prata, o conhecimento, as pessoas, a nobreza, e ele está apontando para o templo e dizendo, aqui, vai ter uma glória maior do que a outra, quem olhou e julgou Ageu, julgou com olhos materiais, porque a Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens, e quem estava ouvindo Ageu profetizar, estava esperando uma renovação, ou talvez uma mudança na arquitetura da casa de Zorobabel, Ageu, e alguém deva ter pensado, talvez vão vir e colocar o ouro, que tinha na casa anterior, mas não era desse metal que Ageu estava falando, não era dessa prata que Ageu estava falando, não era dessas delícias e dessas grandezas que a terra corrói e consome, que Ageu estava falando, Ageu estava falando, dali 520 anos na frente, que quem estaria ali, o ouro e a glória, não era o metal que se consumia, mas era o Deus que tinha se esvaziado da glória, vestido roupa humana, e agora ia entrar dentro do templo em Jerusalém, como nunca antes tinha entrado, ô glória a Deus, ô glória a Deus, olha para quem está do teu lado aí, diga, é o salvador que vai entrar no templo, diga para ele, diga para ela, toca nele e fala, é o próprio Cristo que vai entrar no templo, é ele quem disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o princípio e o fim, o inferno estava agitado, porque quem ia entrar, era o cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, era ele quem ia atravessar, as ruas trepidantes de Jerusalém, e entraria dentro do templo, para ser louvado, adorado, glorificado, e confirmado o seu ministério, por aquilo que Ageu tinha falado, mas deixa eu dizer para vocês aqui algo, eu disse para vocês que durante três anos de ministério de Jesus, primeiro ano, segundo ano, e terceiro ano, Jesus não pisou os pés dentro do templo, Jesus foi a Jericó, Jesus foi a Betânia, Jesus foi na Galiléia, Jesus foi na Judéia, Jesus pisou em Samaria, Jesus andou nas adjacências de Israel, mas em Jerusalém, era um território profético, ouça isso, em Jerusalém, no templo em Zorobabel, era um território profético, que ele não podia entrar, porque? Porque tinha uma palavra para cumprir, e eu não vim brincar aqui, eu quero profetizar, porque eu estou pregando para alguém, que tem algumas promessas de Deus, e parece que quando você carrega uma promessa de Deus, o próprio Deus te impede de chegar na terra da geografia profética, você não consegue colocar os pés lá, você tem a promessa, mas não consegue pisar lá, a pergunta que não queria calar era, por que durante três anos, anteriormente, do primeiro dia até os 30 anos de Jesus, ele passou no templo, mas no exercício do seu ministério, ele não passou porque tinha uma promessa para cumprir, isso é profético, eu quero que você entenda, existem lugares que Deus não vai deixar você colocar a planta dos seus pés, a não ser para cumprir, aquilo que foi falado por uma promessa que carrega consigo, uma geografia profética, eu quero que você entenda essa realidade, todo mundo aqui que está me ouvindo, do pregador até a quem está na porta, carrega consigo uma promessa de território geográfico profético, e esse território, ele não pode ser invadido, esse território não pode ser atropelado, essa geografia não pode ser invadida, Jesus não podia entrar em Jerusalém, se não fosse para cumprir Mateus 21, Deus está dizendo, não tenta atrapalhar aquilo que está dentro de um cronograma, porque a geografia só vai ser confirmada no tempo da promessa, pode ser grande, pode ser bonitinho, pode ter anel no dedo, pode ter indicação, mas se não chegou o tempo, não vai entrar, se não chegou o tempo, não vai entrar, mas se chegou o tempo, macumba não te para, mentira não te para, demônio não te para, eu queria que você profetizasse para quem está do teu lado, e dissesse para ele, diga, tem uma promessa, diga aí, diga para ele, profetiza para ele, diga, tem uma promessa, diga aí ela, é um território profético, é geográfico, ei, não é qualquer lugar, o dedo de Deus está apontado, e o diabo sabe que se você chegar antes, você vai atrapalhar, e se você chegar depois, você vai atrapalhar, não pode ser antes e nem depois, pois tem hora certa, tem dia certo, tem momento certo, não diga para quem está do teu lado aí, diga, não me atrapalha, que eu estou indo para Jerusalém, não está fraco, diga para ele, diga, não me atrapalha, que eu estou indo para Jerusalém, e esse território tem o que? uma promessa geográfica, como você me diz isso pastor? porque há 520 anos atrás, a Geu disse assim ó, aqui, nesta segunda casa, a glória dela, será maior do que a primeira, primeiro cumprimento, não é uma glória física, não é uma glória material, é uma glória sobrenatural, segundo ponto, essa promessa, que é carregada de uma profecia, com território geográfico indicado, também carrega consigo, uma confirmação, diga a voz, diga, porque toda promessa, está fraco, diga a voz, diga, toda promessa, é carregada, com confirmação, diga de novo, diga, toda promessa, é carregada, com confirmação, quando Deus falar alguma coisa para você, ele não vai apenas falar, ele vai confirmar com elementos, se eu perguntar quem é que tem promessa aqui, vai ter gente que vai levantar a mão, e vai ter gente que vai levantar até os pés, de tanta promessa que tem, porque muita gente tem promessa, e quando Deus te faz uma promessa, ele te faz a promessa, mostrando o território, mostrando a geografia, e depois ele dá elementos, da confirmação, daquilo que já foi profetizado na geografia, foi por isso que Deus disse para Abraão, sai da tua terra, e ele disse, vai vagando, até achar, não, sai da tua terra, primeiro, a palavra profética, mostrando a geografia, segundo, eu te mostrarei, o que? Confirmação, se você quiser, pegue essa palavra, diga para quem está do outro lado, diga, você já carrega consigo a promessa, já está chegando a hora, de viver os elementos da confirmação, ah não, ah não, ah não, ah não, se eu fosse você, eu tomava posse disso, diga para quem está do outro lado, diga, promessa você já tem, sacode ele, toca nele, e fala, promessa você já tem, agora chegou a hora, de viver confirmação, quem acredita nisso, será que tem alguém, que acredita nisso? chegou a hora, de você viver confirmação, Deus está dizendo, eu vou te dar sinais, e eu quero profetizar aqui, porque os sinais, os sinais, seguirão aos que? Os sinais seguirão aos que? Só que os sinais de Deus, no ato da confirmação profética, no terreno geográfico, é no mínimo, esquisito, quem gosta de Bíblia, está entendendo, quem não gosta, está boiando, escute, é no mínimo esquisito, porque essa confirmação, ela vai se dar por elementos, depois de 520 anos, a Bíblia diz que passa 100 anos, quantos anos? 100, vem Zacarias, porque, Agel tinha profetizado, e quando Agel profetizou, ele disse que, naquela geografia, na qual, Jerusalém, aonde? no templo em Zorobabel, a glória daquela casa, seria maior, do que a da primeira, passou 100 anos, vem outro profeta, fazendo o que? promessa, não, vem fazendo o que? confirmação, aí ele vem, Zacarias 9, 9, olhe para cá, 3 anos de ministério, Jesus, Jesus não plantou os pés, em Jerusalém, já tinha ido em Jericó, já Samaria, já Galileia, já Judeia, já, mas em Jerusalém, não posso, por quê? porque, porque ainda não tem, os elementos da confirmar, mas vem Zacarias, aí Zacarias, vem cantando, dizendo assim, no capítulo 9, o verso 9, Sião, canta e te alegra, aí ele vira para Jerusalém, e vai profetizar a confirmação, olha a confirmação, trazendo elementos, eu vou mostrar para vocês, os elementos, ele diz assim, Sião, canta, te alegra Jerusalém, porque o teu rei, o teu o quê? Fale mais alto, o teu o quê? O teu rei, vem a ti, manso, humilde, olha os elementos, montado, primeiro elemento, num jumentinho, segundo elemento, cria de uma jumenta, só que a gente lê despercebido, e não pensa o texto, e eu trouxe você hoje aqui, neste pensamento do capítulo 21, para pensar comigo, para a gente mastigar os segredos da palavra, olha o que Zacarias diz, o teu súdito, sim, não, o teu servo, sim, não, o teu, o teu, fale alto, o teu, fale mais alto, ele é o quê? Reu, rei entrava na cidade de quê? Pegou, rei que era rei, entrava na cidade, montado em cavalo, mas como Zacarias é profeta, e vai profetizar elementos da confirmação esquisito, fora de contexto, porque quem era rei, montava em cavalo, César montava no quê? Cavalo, Herodes montava no quê? Cavalo, José de Arimateia montava no quê? Cavalo, o centurião montava no quê? Cavalo, mas como já tinha uma geografia, como já tinha uma promessa, e agora já tem a confirmação, a confirmação é a mais esquisita possível, porque Zacarias não vai dizer, o rei vem a cavalo, o rei vem num jumento, é mais esquisito do que qualquer coisa, porque todo rei que se prezava naqueles dias, usava cavalo, porque cavalo falava de poder, cavalo falava de poder político, cavalo falava de poder econômico, cavalo falava de conhecimento, de grandeza, toda vez que a Bíblia fala sobre cavalo na Bíblia, a Bíblia está mencionando sobre autoridade, sobre poder, sobre pressão social, aparência física, é exatamente isso que a Bíblia quer manifestar, os cavaleiros dos apocalipses, algo que espanta, Jesus não ia entrar em Jerusalém, na condição de um cavaleiro, porque Jesus não veio resolver problema político, ele ia entrar como cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, e ele não precisava de um animal, que manifestasse grandeza, porque ele ia trazer a simplicidade do seu ministério, e eu vim pregar na autoridade da palavra, e eu vou profetizar, tem hora que a gente acha que é cavalo, mas Deus diz, na confirmação da promessa, nos elementos confirmatórios da promessa, não é cavalo, o que você quer dizer pastor, vai cumprir? vai, vai acontecer? vai, mas não é com o jeito que você estabeleceu, é com algo fora do contexto, é esquisito, é, não tem nada a ver o que eu pensei, não tem, mas vai acontecer, vai acontecer, estou sentindo Deus aqui, e deixa eu falar para vocês, não é por falta de cavalo, que Jesus entra em Jerusalém, Jesus curou o servo do centurião, vocês lembram do texto, a Bíblia diz que o servo do centurião estava doente, e ele chegou até Jesus e disse para Jesus, meu servo em casa está doente, e eu preciso que tu mande uma palavra, porque eu sou chefe de cem, eu mando ir, e eles vão, eu mando vir, e eles vêm, mas eu não sou digno que tu vá até minha casa, manda uma palavra, e o meu criado sarará, se Jesus quisesse usar o cavalo do centurião, era só Jesus chamar o centurião, e dizer, vamos trocar uma prosa aqui, eu preciso fazer uma entrada em Jerusalém, e eu estou precisando do teu cavalo, manga larga, pelo branco, alto, tratado, você me empresta teu cavalo, José de Arimateia que era senador, emprestou para Jesus, um sepulcro depois de morto, para a família de Jesus, para enterrar Jesus, tu acha que um senador que tinha sepulcro no jardim do Getsemane, não tinha um cavalo para emprestar para Jesus, mas não era cavalo a conversa, a conversa era jumentinho, olha para quem está do teu lado aí, diga, para de valorizar, não, não, não está fraco, segura na mão dele e diga, para de valorizar, só os cavalos de faraó, só os cavalos de Herodes, diga, começa a gastar tempo com os jumentinhos de Jerusalém, começa a gastar tempo, ei, o problema é que a gente fica pondo muita nossa expectativa, no nome do pregador, quem é que vai vir? aí a gente põe a expectativa, é nos cavalos da terra, a gente fica esperando um cavalo posudo, é de nome, de pedigree, aí vem um jumentinho montado, não tem nada, não tem dinheiro, não tem anel no dedo, mas carrega a glória, carrega a graça, carrega um som, carrega poder, eu sei aonde Deus vai chegar com esse assunto aqui, e aí, diga para quem está do teu lado aí, diga, desce desse cavalo, toca nele e fala, desce desse cavalo, porque não vai ser cavalo, vai ser jumento, diga é jumento brabo, não vai ser cavalo, não é cavalo não, ei, tira teu anel, ei, baixa tua bola, ei, para de se aparecer, porque a glória vai ser dele, tudo é para ele, é o nome do ale, e aí, Aplausos Não é falta de cavalo o problema O problema, diga para quem está do outro lado Diga, a questão Não está fraco, eu queria que você interagisse Comigo para você entender o texto E sair daqui esmiuçando a palavra Diga, a questão Não é o cavalo em si Diga, a questão É que era jumento Animal desprezado Animal sem valor Animal barato Animal sem nome Está cheio de culto Que Deus não pode entrar Porque só tem cavalo de pedigree Impedindo E Jesus chega procurando um jumentinho Jumentinho Um jumentinho E não acha Mas eu acredito que nessa noite Tem alguém que está dizendo Eu me despojo do orgulho Eu me despojo da soberba Eu estou aqui Cutuca quem está do teu lado aí Diga, desce Desce, desce do cavalo Diga aí, desce do cavalo Diga hoje Diga para ele Diga, não vai ter cavalo hoje Diga, deixa o cavalo para a próxima semana Deixa o cavalo para o ano que vem É o jumentinho mesmo Porque o ministério de Jesus estava ligado a mansidão Não estava ligado a jaquitância e nem soberba Então tinha que ser o que? Jumento Animal mais barato da judéia De Gênesis até o final da Bíblia O que mais tem de animal Que se fala No contexto é quem? Jumento Abraão usou jumento Por que? Barato Isaac usou jumento Por que? Barato Bebe bastante água Come qualquer comida E tem mais umas coisinhas Que eu vou falar daqui a pouco Aguenta tranco Olha para quem está do teu lado aí Pergunta Estou do lado de um valente Ou estou do lado de um frouxo? De um guerreiro Ou de um medroso? Tem gente que é tão medroso Que se cair um demônio Ele corre Que se aparecer uma macumba Na frente dele Ele pula a muro E vai embora Mas tem gente Que já saca da espada E diz Aqui não Diabo Mexeu com quem não Mexeu com quem não tinha Que mexer Falou que não tinha Que falar Pois agora O Redentor Vai aparecer Na minha vida Eu estou sentindo que ele vai desfilar aqui hoje Pastor Samuel Não era falta de jumento Jumento era o animal mais pobre E mais fácil de achar Abraão Usou jumento para levar Isaac para onde? Para Moriá Isaac usou jumento Jacó usou jumento Jumento Getro O sogro De Moisés Usou jumento Jumento era tão barato Que numa guerra grande Que Sansão não tinha arma Ele pegou Foi um queixo de jumento E a Bíblia diz que com uma queixada do jumento Ele matou quase mil Que animal é esse? Jumento era tão fácil de se achar Se achava rivilia Que um dia O teimoso Balaão Montou na jumenta E a Bíblia diz que ele estava indo contra uma ordenança do Senhor A Bíblia diz que quando a jumenta estava indo Diante dela apareceu um varão O negócio é tão sério Que tem jumenta vendo anjo E tem gente não vendo nada Quando a jumenta viu o anjo A jumenta empacou Porque tu sabe quando a jumenta empaca Ninguém tira do lugar Aí Balaão começou Pá 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 Batendo a jumenta E a jumenta aguentando A jumenta aguentando Quando ela não aguentou mais Ela virou para Balaão Abriu a boca e disse Eu não te sirvo Tu não manda eu ir Eu vou Tu não monta em mim Tu não está vendo que eu parei Porque se apresentou um varão Na minha frente Ai eu estou sentindo Que tem algo glorioso acontecendo aqui E se eu fosse você Eu jogava a mão para o alto agora AAAAAA Diga para quem está doutorado, está convencido? Não está fraco? Diga a força, diga está convencido? Que não vai ser cavalo? Vai ser jumento mesmo? Diga aí, não é jumento grande não É jumentinho mesmo Para que? Para a glória não ficar em você Para a glória não aparecer no teu nome Para você não ficar se achando a bolacha mais gostosa do pacote Para você não ficar se achando Eu cantei e o céu desceu Eu preguei e o céu desceu Eu faço e o céu abre Eu prego, eu profetizo, eu sou pastor E as coisas acontecem Não, é para você olhar o que nem fez o jumentinho É dele, por ele, para ele É tudo dele, é tudo dele Tem todo um enredo 520 anos Quantos anos 500 e? Jesus não entrou Depois de 30 anos Do 30 anos Até os 33 Ele não pisou no templo Ele não o que? Porque tinha Que entrar de jument Ai E o engraçado É que ele como Deus Na onisciência Já sabe aonde está o jumentinho Vamos pensar no texto Vamos ler a Bíblia pensando Jesus vai montar em quantos? Quantos Jesus vai montar? Fale mais alto Quantos Jesus vai montar? Mas Jesus olhou para Dois discípulos Quantos discípulos Jesus tinha? Fale mais alto Quantos? Mas para tarefas específicas Como no caso De soltar jumento Não é para 12 Aleluia É para dois Tu convocou aqui 30 dias de julho Renovação Está fazendo 37 Com os domingos De manhã e de tarde De noite Sei lá E vigília Todo mundo pode vir nos 37 Mas para tarefas específicas Para plantar o pé no barro Para entrar na boca de maconha Para entrar no prostíbulo E na favela É só jumentinho Tem gente que vem Vem para o culto Canta aí Levanta a mão Mas para tarefa específica Não é qualquer um Jesus já sabia Que não eram Não eram Qualquer um Que poderia Fazer Essa tarefa Porque para obedecer E eles não podiam Entrar na crise A fim de que achasse Que Jesus Como rei Devesse entrar Montado num cavalo Porque ordens específicas Não podem ser questionadas Tem que ser Executada Jesus chamou dois E diz assim Vai em Betifagé Última semana de vida dele Você vai chegar de frente Para o monte das oliveiras E vai achar Dois A jumenta E o jumentinho Estou sentindo tanto Deus aqui Sim senhor E aí Traz Traz para cá Você se lembra Que Jesus também Comissionou Mais dois Para ir Na semana da páscoa Provavelmente deve ter sido Esses dois A bíblia diz Que Jesus falou para eles Assim ó Vocês tem o preparativo Para a páscoa Não Não temos Então eu já sei Quem é que vocês vão achar Vai a cidade E vocês chegando na cidade Vão encontrar Quantos homens Um Carregando o que Quem é que carregava Cântaro naqueles dias Mas quando Jesus manda Não é cavalo É jumento Jumento Vocês vão encontrar Um homem carregando Um cântaro na mão Não é cavalo É jumento Aí Jesus diz agora Para esses dois agora Que agora estão indo lá Jesus disse assim ó Chegando lá Vocês vão encontrar Dois jumentos A jumenta E o jumentinho Cria Solta eles E traz Eu garanto Para vocês Que Jesus Não tinha Amizade Com o dono Do jumento Mas eles Estavam amarrados E para confirmar O que Zacarias Falou Não era só Um animal Era o que? Dois Porque Zacarias Falou assim Sião O teu rei Venha a ti Montado Num jumentinho Junto Com uma jumenta Cria Dela Se o senhor Tem jumentas E eu não te conheço E estou interessado Nas suas jumentas No mínimo Se eu for pedir Para que o senhor Libere Eu no mínimo Vou com um pedido humilde Por favor Libera para mim Porque eu tenho um trabalho Para fazer O senhor pode liberar? Jesus não disse isso Jesus só disse assim ó Acha Vai estar amarrada Desamarra E traz E não traz só um Traz os dois Porque ali Tinha a mãe Olha para cá É um mistério Tinha a mãe E o filho E o Quando Deus Começa a soltar Algo na sua vida Ele não solta Só em você Tudo que leva Seu nome Tudo que leva Seu sangue Tudo que pertence A sua casa Diga para quem Está do teu lado Se você puder Isso é profético Diga para ele Toca nele Toca nela Fala Se o céu te soltar Não é só você solto É a tua casa inteira solta Olha para Alashebia Será que tem alguém Aqui que pode profetizar Diga para quem Está do teu lado Diga A obra que começou Em você Não vai parar Só em você A obra que começou Em você Vai parar No teu pai Na tua mãe No teu tio Enquanto você Está aqui No julho Renovação O céu está dizendo Tudo que é teu Eu estou tocando agora Estou mexendo agora Estou mandando agora A minha mão Está chegando lá Oremast Olha para cá Aí Jesus disse assim Só solta E traz Diga comigo Diga solta Está fraco Diga solta E traz Diga para quem está do teu lado Diga a primeira lição Não é cavalo É jumento Diga o bicho é brabo Dá trabalho É marrudo É marrento Mas o céu Não errou na escolha Não é cavalo É jumento Isso aqui Isso aqui é um paralelo É alguém aqui dizendo Mas senhor Eu com essa natureza Para fazer a tua vontade Deus está dizendo Eu não errei na escolha Mas fulano não vai com a minha cara Eu não tenho condição Eu nem canto bem Eu sou desafinado E Deus olhando dizendo Eu sei quem eu chamei Mas logo ele para pastorear Logo ele para pregar Deus olhando dizendo Eu sei quem eu chamei Vão torcer o bico Vão apontar o dedo Vão falar mal Vão tentar te pisar Mas o céu está dizendo Quem eu escolhi Eu escolhi Quem eu chamei para soltar Eu chamei para soltar Vocês acreditam que enquanto eu estou pregando aqui Eu estou vendo um varão passar no meio desta igreja E a ordem que ele tem aqui hoje É tudo que é corda Que prende quem está preso Solta agora porque a igreja vai andar Deus está dizendo para vocês A igreja fica na comunhão comigo E vem me ajudando aqui Porque essa noite é noite de laço quebrar De porta abrir O céu está dizendo Você não vai ficar preso Não vai ficar preso na mão de fofoqueiro Não vai ficar preso na mão de macumbeiro Não vai ficar preso na mão de agiota Não vai ficar preso na mão da mentira Não vai ficar preso na mão do vício A ordem do céu é agora O que te prende A ordem é agora Manda soltar Soltou ali Soltou 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 aqui Soltou aqui Soltou aqui Soltou lá Deixa eu ver Olha para quem está do teu lado e pergunta Diga vai ficar preso Ou vai ser solto Vai ficar preso Ou vai ser solto Ou vai ser solto Ou vai ser solto Ou vai ser solto Diga vai ser solto Eles estavam o que? Para a gente terminar Eles estavam o que? Presos Estavam o que? Estavam o que? Aí Jesus disse assim ó Solta Por que ele disse solta? Porque a promessa tinha 520 Quantos anos tinha a promessa? Nem o filhote Nem a jumenta E nem a corda Olha pra cá Nem o filhote Nem a jumenta Nem a corda Tinha o tempo Da promessa Manda mais Quem chegou primeiro E como a promessa chegou primeiro A promessa não pede A promessa o que? Manda Por isso que Jesus disse assim ó Solta Porque como a promessa é de 520 anos Nem satisfação pro dono Eu vou dar Porque o que interessa não é o dono O que interessa é a jumenta e o jumentinho Preso Ouça Que isso aqui é tremendo Preso Jumento não dá trabalho Preso Não faz mal a ninguém Mais solto Se tu não fizesse nada aqui Em julho Não ia incomodar Porque Tá preso Se você não desse fruto aonde tá Ninguém ia incomodar Porque Tá preso Se você não produzisse nada Não iam falar de você na internet Porque Tá preso Mas depois que solta E o engraçado É que quem prendeu Não contribui pra soltar Quem prendeu Quer ver preso mesmo Quem prendeu Não quer trabalho Mas Jesus disse assim ó Solta E é como que se O pau vai quebrar A casa vai balançar Mas se acontecer De alguém reclamar Manda vir falar Com quem soltou Pega na mão de quem tá do teu lado Que eu tô sentindo Deus aqui Pega na mão dele e fala Para de se incomodar Tá fraco Diga forte Diga Para de se incomodar Com quem nunca te deu um real Com quem nunca pagou tuas contas Com quem nunca te ajudou nas provas Com quem nunca dobrou cinco minutos de joelho com você E agora que Deus te soltou Essas línguas de capeta Quer falar Esses demônios que quer fofocar Esses mentirosos Ei Vai reclamar Com quem mandou soltar Toda língua que fala contra você Agora 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 Abre a boca Abre a boca Caiu 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 A corrente caiu Quem tava preso Tá solto Quem tava preso Tá solto Quer mais um mistério Pra gente fechar Jumento Jumento velho Jumento velho Jumento velho Jumento Jesus mandou soltar quantos Não foi só um Foi dois né Porque quando Deus te solta Quem é que carrega a carga Jumento o que Jumento o que Novo Quem é que tem a força O novo Quem é que é mais marrento Novo Mas quem é que conhece o caminho Jesus falou Solta o velho Ministério não anda sozinho Só com gente nova Quando você vê muita gente nova No ministério Sem gente velha Desculpa a expressão Sem jumento velho O culto vira meninice O que que fez Arão e Ur Jumento novo Pegou a mão do Moisés E disse Fica com a mão levantada Tu nem precisa falar nada Mas só de tu mostrar o caminho A força fica conosco Mas o conhecimento fica contigo Tô sentindo Deus aqui Você pode profetizar para quem está do teu lado Pega na mão dele Pega na mão dela Fala nessa noite Tá fraco Fala forte Diga nessa noite Diga nessa noite Nessa noite do julho Renovação Em todos os aspectos Da sua vida Em todas as áreas Da sua vida Olha para quem está do teu lado E fala O céu vai soltar A força A força E o conhecimento Diga porque com a força Ninguém te segura E com o conhecimento Você vai receber Sabedoria Eu não comecei a pregar agora Eu prego desde os meus oito anos de idade Pastora Namíria E o que eu já vi De gente no ministério Subir com força Que nem um foguete E alguém disse Você viu Estourou Estourou tanto Que não sobrou Nenhum pedaço Porque não é sobre estourar Não é sobre subir É sobre manter O equilíbrio E o Senhor está dizendo Já quiseram te derrubar Já fizeram trabalho Para te parar Mas a minha força Em você Junto com o conhecimento Está calando a boca De todos os demônios Agora Levanta a mão por um minuto Abre a boca Para dar um glória Bem alto Porque eu estou sentindo Que cadeias estão quebrando E Jesus agora Vai entrar em Jerusalém Vamos entrar Vamos fazer uma entrada triunfal Olha para quem está do teu lado E fala Vamos fazer uma entrada triunfal Diga para ele Diga Já ficou muito tempo preso Está na hora agora De desfilar Está na hora Está na hora Está comigo? Está comigo? Está na hora de montar Está na hora de se apropriar Daquilo que é teu Quem vai entrar Já que você está de pé, aproveite o restante Fica de pé para a gente orar O céu está falando aqui Tem algo acontecendo aqui Premência Preminúvia Eu quero te convidar Abre a tua boca em línguas estranhas comigo Vem Aproveita o clima Aproveita o clima Vem Tem um clima de glória Entrando aqui Oremiástias Ministérios estão sendo soltos Casamentos estão sendo soltos Empresas estão sendo soltas Vem comigo Aqui pegou Pegou ali Soltou lá Soltou na galeria Soltou aqui embaixo Soltou aqui nos músicos Soltou no meio dos obreiros Soltou ali atrás Ai Soltou no meio da mídia Anerébia Anaracatata Olha o varão que acabou de passar Vou descer aqui Remanassubria Remanacatara Pega 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 O céu te soltou agora Pega 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 O que é isso? 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 Nem Mateus, nem Marcos, nem João e nem Lucas comentaram mais sobre o jumento Mas eu garanto para você O que é isso? 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 O que é isso?